Considerando toda a movimentação hoje que está tendo, um dos protestos, começando aí pelo movimento Passe Livre, que leva o livre no nome, tem uma relação direta, tem essa busca por direitos do transporte público com o software livre ou é apenas uma coincidência de nomes? Basicamente, nós temos uma série de movimentos sociais que se preocupam com termos ligados à liberdade. Então, o Passe Livre se luta por um tipo de liberdade. Nós lutamos pela liberdade de software, lutamos pela liberdade de hardware e lutamos pela liberdade da rede. Então, por essa razão, temos a questão, que para nós é muito cara, que é a questão da liberdade na internet e, de ver, o marco civil da internet, ele foi gestado aqui durante a décima extensão do Forte Nacional. E você vê que os protestos ganharam outras pautas também, outras indicações. Qual seria a pauta hoje do software livre nesses protestos? Se fosse um cartaz, tem alguma pauta específica ou não, neste momento? No momento, o software livre está sendo apenas utilizado como a plataforma tecnológica na qual as mobilizações têm acontecido. Mas assim, a associação de software livre tem alguma pauta a colocar nessas atenções, que está tendo essa discussão com o governo? Ou, neste momento... Não, a associação do software livre não se empenhou em colocar mais pautas dentro de estudo, até porque ela já tem a sua própria pauta de dissimulação e promoção do software livre há vários anos. Sim. Então, nós estamos desenvolvendo para nos associarmos a outras pautas dentro de nós. Sim. Sim.